MÚSICA MÚSICA Cura, cura, cura A gente tem que pegar essa nave Escoltar ela Matei um Ó o macacão lá em cima, acho que eu não vi Errei o tiro Acho que ele desceu A maioria das pessoas Tem jogado com a Tracy Que é a principal, né Que vai na capa do jogo Ela é bem legal de jogar mesmo Só que eu gostei mais do Soldado 76 Porque ele tem o poder de cura Então ele pode se curar, isso eu achei muito bom Ele corre, ele é mais rápido Ó o macacão ali Deixa eu me curar um pouco Vamos escoltar a nave A gente tem que ir empurrando a nave Até o outro ponto Vamos empurrando Eu tenho que ir empurrando Opa, beleza O maluco ali, ó Matei mais um Ih, tamo tirando onda, hein Tamo tirando onda Ai Toma Matei Show de bola Bora Bora, bora, bora Ó o maluco Eu matei Ó, cinco, hein Já matei cinco em série Bala neles lá em cima Vamos levando Beleza Tá quase lá, hein Tá quase lá entregando a carga Ó o maluco Beleza Mais um Ali, ali, ali Mais um Show de bola O que que é agora Esse triângulo aqui Eu não sei Vamos apertar pra ver Olha que legal Especial dele Tipo especial Show de bola Matei mais um Mais um Show 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 Aê Ganhamos Galera Não morri Nenhuma vez, hein Que legal Falei Eu gostei muito Desse soldado Eu me identifiquei Com a gameplay dele Então tá sensacional Olha lá Fui o cara Da partida Olha A jogada Matei Todo mundo Jogada Da partida Fui eu O melhor Da partida Show Olha lá Diego Chacal Matei Onze Melhor Série De abates Onze Eliminações Matei Onze Sem morrer Nenhuma Vez Épico Isso foi delicioso Show de bola Se você curtiu esse vídeo Deixa seu like Favorito E compartilha Nas suas redes sociais Se você não é inscrito Se inscreva Pra não perder mais nada Que rola no mundo dos games Eu sou o Diego Chacal Um forte abraço A todos vocês E fiquem com Deus Fui E fiquem com Deus